Tudo bom com vocês, abate o seu like no canal do seu assinio E pessoal, eu vou reagir ao vídeo do meu Kaique, ele faz vídeo muito de Minecraft Se vocês quiserem que faça de Minecraft, abate o seu like Mais de like e sem like hoje E aí ele tá criando mundo Tá, geração de mundo Fazendo... Fazendo amigo Saiu do servidor Que pena dele Na escola É, barulho Tá certo, tá certo Fazendo 18 anos Esperando para 18 anos Olha Chegando é 18 anos Rapidão, siga O que? Não entendi isso Ih... Ih, quebrou O escudo dele quebrou É muita flecha Olha, olha O que? Não entendi Ah, aham Monstro esperto Ah, o amigo dele Eu acho que vai ver esse vídeo O amigo dele não joga 5 anos Pessoal Que pena dele Eu achei que vai acontecer Olha essa parte Falei que não joga 5 anos Ai, ai, ai É a vida do meu carril Eita Deixa eu voltar O que? Eu não vi Comendo bolo de aniversário Sozinho Igual eu Eu como um sozinho O mundo todo destruído Hum? Tá vendo a namorada O Steve com cabelo de mulher Engraçado Era só um sonho Ai, ai O portal Esse portal Eu já tentei fazer Eu esqueci o nome dele Não dá certo Eu nunca vi esse portal Pessoal Deixa nos comentários O nome dele Evocação do Do Hello Brine Hã? Que? Trabalho Meu Deus Pega um trabalho Desse platô Com picareta De madeira Ainda Pessoal Meu Deus Que? Ah Pintando o quadro A mojaca Tem que Ver Tem que tirar Essa tudo aí Tem que O O O Poder Colocar Escolher os Quadros Que a gente Quer É melhor Quê? Um troll Bubi Bubi Babi Pfff TNT Ele vai colocar TNT Acorda esquerda Ele acordou Era só um sonho Meu Deus Os seus problemas Conselhar os seus problemas Ele quer dizer Ah, tá bom Só alguns buracos Um, dois, três What? É muito É só usar dele Dormindo no nether Ah, eu vou morrer ele A morte Ele quer dizer a morte Esse foi o vídeo do Mikoyi E pra vocês não ficarem tão Espera, não é o último? É, pessoal Eu não vou terminar o vídeo Eu vou ver outro vídeo do Mikoyi Pra postar pra vocês Que eles tínhamos colaborando Começou Oi, voltei Tá, Among Us Rapidinho Among Us Não, rapidinho Tá Sei que seja Among Us Tá gravando? Tá mesmo Ok Eu não vi Ah, eu vou fazer Ah, não, eu fiz o botão Tá errado O quê? Como assim? Tá certo Não tá certo Revocação do Herobrine É isso? De novo Revocação do Herobrine? Não O que eu tô tentando fazer? O que eu tô tentando fazer, pessoal? O que eu tô tentando fazer? O que? O fim do mundo? O que é isso? Hã? O que? O que é isso? What? Não entendi, não É... Deixa eu ver Não entendi Aí no Minha na área Essas coisas Tá fazendo no Minha na área Certo Sobrou ainda? Tá O quê? Agora entendi O que tava escrito lá Meu Deus Não vai ter nem um monstro Perturbando ele Esse é muito legal Esse fosse assim Menino com picareta O que é isso? vai subir até o fim do mundo o que é que tem? não tem rir o que é isso? não tem rir não tem rir não tem rir não tem rir Eita pera, ui, ui Voltei pessoal, já tava vendo um probleminha Bora ver o vídeo me cair logo Tá passando Acabei de postar um vídeo Passada secreta Boa passada secreta Será que aparece no portado do fim? Eu gosto de Minecraft É o Dwin e o George Esqueci o nome daquele O Dwin é a melhor jogador do mundo de Minecraft Quem não sabe Eu já vi o canal dele Vai lá que é bem legal o canal dele É de... Ai droga, esqueci Deixa eu ver... É a música deles Que eles colocam no vídeo Ai que é isso Ai droga Eu acho que ela tá me grudinho Real Sei não Bônus, não tem bônus É porque a minha coisa só gosta de bônus É porque a minha coisa só gosta de bônus Em todos os vídeos é de bônus Eu nunca me vi Sistema de redstone O que que tem? Então Esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Vai adicionar o seu like Se for no canal Ativou a sininho Compartilha com o vídeo É muito importante Então é isso Tchau Fui Fui